Opa, opa, aqui é o Jumato, é o bode da Academia do E-Commerce e nesse vídeo eu quero te falar sobre a síndrome do se apaixonar pelo produto. Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, não se apaixone por produtos, compre poucas unidades, valide o produto antes de investir um dinheiro pesado, um dinheiro mais alto. Por que eu falo isso? Porque eu vivo na prática, eu vivo quase 10 anos vendendo no comércio eletrônico, eu já aprendi muito e uma das coisas que eu aprendi é que você deve comprar poucas unidades do produto para testar. Muitas pessoas compram, ah, vou comprar caixa fechada para mim começar testando com a caixa fechada porque eu consigo 10, 15% mais barato, eu não aconselho, compre 3 peças e não ganhe o desconto do atacado, o desconto de caixa fechada, teste esse produto, vende 3, vende mais 3, vende mais 5, vende mais 10, vende mais 15, aí sim você pega uma caixa fechada com 100 unidades, porque você pode acabar tendo o problema que eu mais uma vez eu tive, só que eu tive dessa vez porque eu comprei da China e você comprando da China, você não pode comprar poucas peças, então eu comprei 400 peças de um modelo de cadeira na China e simplesmente não é o que eu pensei, eu falei, nossa, eu vou comprar esse modelo porque esse modelo vai vender e eu vou comprar 400 peças, não estou nem aí, peguei um container e dividi em dois, eu comprei 400 peças de um modelo, eu já sabia que vendia e 400 peças de um modelo novo para mim testar, olha o que aconteceu, olha aqui, isso aqui se vazio aqui, o container encheu daqui desse pedaço aqui, aqui começa o outro container, aqui olha, esse pedaço aqui, aí viu o que tem aqui, tem algumas peças, devo ter umas 50 peças aqui só e olha o outro modelo que eu me apaixonei, vendeu umas 50 peças só, ou seja, eu tenho 350 peças de um modelo e 50 de outro, valide o seu produto antes de você investir, estava palestrando um evento da Tray lá em Maringá, agora foi quinta-feira e eu recebi essa pergunta, Gilmar, o que você me indica? Eu tenho um fornecedor que vende caixa fechada e o preço é muito bom, eu falei, cara, não compra caixa fechada, primeiro valide o seu produto, depois você compra caixa fechada, ok? E o validar o produto é testar, testar, tem que colocar ele no campo de batalha. Outra coisa que eu escutei, ah, Gilmar, qual o software que eu contrato logo de cara, assim, tu não tem nem produto ainda, mas eu quero contratar um software para mim começar com o pé direito já, cara, começa jogando esses produtos no mercado livre, vai na B2W, joga lá, valida o negócio, depois você gasta com um software que é um pouco caro, primeiro valida, primeiro vê que esses produtos estão vendendo, ah, está tendo um caixa aí para me contratar um software que vai me custar R$400 por mês. Se não está tendo, não compra, não contrata software, você pode começar validando seus produtos, validando seu negócio, depois você contrata software, ok? Então, é isso daí. A ideia desse vídeo é te mostrar que você não deve se apaixonar por um produto que você acha que vende. Primeiro tem que verificar se ele tem viabilidade, demanda, no caso aqui, as pessoas, cadeira é um produto que as pessoas compram pelo gosto. Simplesmente esse modelo aí as pessoas não aprovaram muito, não saiu e está vindo outros modelos da China e, enfim, tem uns, eu trabalho com uns 10 modelos. Se você quiser saber, ah, se eu tenho uma loja física e eu quero revender suas cadeiras de uma, entra lá em www.deleste.com.br e você vai ver lá os modelos que a gente tem, a gente traz malas de viagem, cadeiras, mochilas, enfim, a gente revende para empresas que têm loja física para revender aqui. Lá na loja física é o dobro do preço que eu passo para eles. Agora, para e-commerce eu não revendo porque eu já sou competitivo no e-commerce, beleza? Então, a ideia aqui era te mostrar para que você não se apaixone, valide antes de se apaixonar e comprar uma quantidade grande de produtos, que isso pode te levar para ficar com o estoque parado muito mais tempo do que você imaginava ficar e o teu fluxo de caixa vai para o barro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que possa ter tirado a sua dúvida, que possa ter te ajudado de alguma forma aí. Acompanhe nossos vídeos aqui da Academia do E-commerce, se inscreve no canal, curte nossos vídeos, deixe seu comentário aqui abaixo pedindo vídeo que eu faça um vídeo para você. Até nosso próximo vídeo.